A nossa equipe de reportagem recentemente recebeu uma reclamação referente ao Hospital Municipal de algumas salas que estão em situações precárias. A gente vai conversar agora com a Simone Paes, que é secretária de saúde interina aqui do município de Rolim de Moura, que vai explicar realmente o porquê que a sala está assim e se realmente vai ser feita uma reforma nessas salas. Simone, houve-se reclamações dessas salas, o Hospital Municipal será feita uma reforma dessas salas? Sim, houve fato e é verídico que algumas salas estão em situações precárias. Reformamos a clínica médica, que também estava em uma situação precária. Só que nós também temos um problema nos consultórios, que a gente chama que é o bloco da frente. Então, o prefeito conseguiu um recurso, é uma emenda no valor de 508 mil reais, esse recurso já foi disponibilizado para o município, nós já fizemos o projeto. Hoje, esse projeto se encontra na Angevisa, em Porto Velho, para avaliação. A Angevisa tem que aprovar. Saindo da Angevisa, ele já vai para a Caixa, a Caixa dá o ok, porque a Angevisa já liberou e já está liberado para o município licitar. Então, nós acreditamos que por volta, lá por maio, junho, mais tardar, nós já conseguimos fazer a reforma, nós já vamos dar a ordem de serviço dessa reforma. E também, por quê? Porque é um período de seca, que é onde a gente tem a maior probabilidade para fazer uma reforma no hospital. Nós temos outras unidades que também vão ser reformadas, um exemplo é a policlínica. Então, provavelmente, lá por junho, a gente acredita que a gente já esteja dando a ordem de serviço para a reforma da parte da frente do hospital e também lá na policlínica.